Gostar, mano. Nem assista, tá ligado? Cês viu aqui, ah, pô. Então toma, toma double, Elastic. Toma double kill. Agora eu fiquei f***. Então toma, terceiro kill. Terceiro kill. Vem que vem. Vem mais um, vem mais um. Aqui, ó. Então toma, quatro. Vamo fazer uma sequência agora, galera. Fala, bando de arrobado. Fala, galera. Beleza? Spider Game aqui trazendo mais uma videogameplay pra vocês e, mano, vamo de novo aqui de Warface, tá ligado? Vamo de Warface no canal aí que eu vi que teve um bom feedback de vocês, galera. Então a gente vai continuar aqui com as gameplays de Warface. Hoje eu vou tá postando aqui Warface e vou continuar também com Crossfire, tá ligado? Pra gente nunca perder aí as nossas raízes, tá ligado? Mano, vamo que vamo aqui, tá ligado? Vamo esperar iniciar aqui que essa porra demora pra cacete, velho. Vamo aqui de boas, galera, que eu tô pegando um jeito aqui do bagulho, tá ligado? Vamo ver o que a gente consegue fazer. Vamo aqui na estratégia, tá ligado? Em cima desse container aqui de boas. Peraí que tá tosse, tosse, tá foda, Lelecic. Aqui é o macabundo aqui, ó. Eu vou levar... Ah, mano, vai se foder. O cara matou na granite, tá ligado? Mano, eu tô puto, velho. Ficou difícil achar uma sala pra jogar, tá ligado? Mas vamo tentar aqui de boa jogar. Olha os caras dando escorregão, ó lá. Que bosta, hein? Só vai, então, Lelecic. Vem que vem. Cadê? Bota a cara aqui, irmão. Bota a cara. Bota a cara, Lelecic. Aqui, vou matar um aqui, ó. Ó. Filha da puta. Cadê? Vem que vem, molecote. Mano, vou ficar de camper então, Lelecic. Se os caras não querem vir, tá ligado? Então vem. Peguei a pistolinha. Agora eu vou matar de pistola, mano. Ó, ó. Então, toma, 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 toma. Ah, mano, vai nesse poder, vai. Que bosta também, eu quero matar na pistolinha, essa pistola é uma bosta, tá ligado? Tem que upar pra ganhar a próxima pistola. Vamo de boas aqui. Mano, se eu começar tossindo no meio do vídeo, não liga não porque o bagulho tá louco, tá ligado? Os bugs tá até intenso aqui. Taca um grenade. Olha, vem que explodiu na minha mão. Caralho, velho, quase, velho. Então, toma. Só vai. Só vai na granada. Mano, quase explodiu na minha mão essa porra, velho. Só que eu vou levar um aqui, ó. Só toma. Só vai, então. Só vai, né, Lex. Ai, que saco de tosse do cara. Toda hora eu tenho que ficar dando silence no vídeo, tá ligado? Porque essa porra dessa tosse tá foda. Eu passo aqui. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ah, mano, mentira, velho. Porra, largando o dedo na face desse filha da puta, meu irmão. Jogo de viado, vai tomar no cu, velho. Ô, filha da puta. O outro cara que criou esse jogo é uma arrombada, tá ligado? Porra, que mentira, velho. Ó, vai tomar aqui, vai tomar. Então, toma. Só vai. Vai mais um. Ah, mano, acaba a munição na hora, velho. Vai se foder, meu irmão. Vai se tomar no cu, tá ligado? Toce. De boas. Aqui, vagabundo aqui. Vou levar. Ah, mano. Não corre, não. Vem cá, vem cá. Mano, caralho. Tô tomando o cu. Olha. Olha que bosta. Então, toma. Vai mais um. Não, não, não. Aí, jovem. Cadê aqui? Vai levar mais um. Vai mais um. Ah, mano, matou. Papão da porra. Cadê os caras? Ali, vagabundo. Bota a cara aqui, irmão. Bota a cara. Não, não, não. Não, não. Pera, pera, pera. Mentira, mano. Mentira que eu não matei esse moleque. Cadê? Ó, vou tomar na base, ó. Ah, não, não, não. Ah, mano. Qual é, velho? O cara fica que nem uma moça, velho. Olha que filha da puta, em vez de matar. Caralho. Olha que bosta esse cara pegando o granite. Então, toma. Levei um aqui. Não, 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 não. Ah, mano. Porra, caralho. Isso é munição da merda. Munição sempre acaba na hora errada, tá ligado? Cadê? Aqui, vai tomar. Então, toma. Toma nas costas, então, Lelecky. Fica passando aqui na base dos outros. Vai tomar. Ah, mano. Merda. Então, vem. Ah, mano. Costa não, costa não. Aê. Filha da puta. Papou o kill, mas me salvou, tá ligado? Cadê? Vai passar ali, ó. Não, não, não. Vai passar aqui embaixo. Olha, olha. Mentira, velho. Caralho, Lelecky. Torcei de barra sete. Não, não vou ficar negativo, tá ligado? Não, não vou ficar negativo. Vou levar um aqui, então, toma. Já fiz sete a sete, tá ligado? Cadê? O cara tá morto ali, tá ligado? Tô tentando matar. Cadê? Mentira. Mentira, mano. Cadê? Cadê esse filha da puta? Passam ali, passou. O quê, o quê, o quê? Não, não, não. Não, não. Então, toma. Só vai. Passou aqui na base, tá ligado? Vai levar um kill, ó. Mentira, velho. Vai tomar na bunda, meu irmão. Como que eu não matei esse moleque, velho? Te carreguei quase o pente todo esse jogo, filha da puta, meu irmão. Caralho. Bosta, mano. Os caras tão trucidando nós, tá ligado? Tá 26 barra 21. Vamos que vamos aqui nessa porra. Ih, caralho. Pera aí. Ah, mano. O cara vai tomar no cu. O cara fica invadindo o bagulho, velho. Olha só que bosta. Olha só que caralho. Mano, essa parada de ficar nascendo cada hora em um lugar é foda, tá ligado? Você pensa que os caras tão no lugar lá. Olha lá. Que porra. Já vou nascer em lugar diferente? Vai tomar na B. Ai, que porra. Já nasci em cima do maluco, velho. Vai tomar na bunda, meu irmão. Aí, então toma. E o caralho é aquela munição, velho. Que bosta, mano. Mas, mano. Conto com vocês aí, com feedback, tá ligado? Dêem like aí de boas, mano. Se você não gostou do vídeo, não dá deslike não, tá ligado? Porque você prejudica demais a gente aí. A gente não tá querendo prejudicar ninguém. A gente só tá fazendo nosso corre aqui, tá ligado? Fazendo os vídeos aqui de boas, tá ligado? Só se você não gostar, mano. Nem assista, tá ligado? Você viu que a porra... Toma, toma Double Elastic. Toma Double Kill. Agora fica em foda. Toma. Terceiro Kill. Terceiro Kill. Vem que vem. Vem mais um. Vem mais um. Aqui, ó. Vai tomar. Então toma. Quatro. Vamos fazer uma sequência agora, galera aí. Fazendo sequência nessa porra que eu fiquei puto, Elastic. Vamos que vamos. Aparece aqui, meu irmão. Aparece aqui que vai tomar, tá ligado? Cadê os vagabundo? Essa porra da mão. Aí, pega a M4A1 de boas. Mano, pode vir, tá ligado? Pode vir que eu tô miradão aqui, tá ligado? Só esperando. Aqui passou. Vai tomar na base, ó. 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 Então toma. Cinco. Vem que vem. Vamos fazer oito. Será que a gente consegue fazer oito? Vamos tentar, tá ligado? Aqui, filha da puta aqui, ó. Então toma. Seis. Ah, mano. Ah, mano. Mentira, velho. Filha da puta, viu? Tirando meu multi-kill aqui. Aqui, eu vou levar. Filha da puta, fugiu. Não, mano. Não dá aquele dislike, não, tá ligado? Que você prejudica aí. Se não gostou nem assiste, tá ligado? Só de boas fecha aí, tá ligado? Mas eu peço que você assista aí. Que você vai gostar, tá ligado? Tá ficando foda o vídeo. Tô fazendo demais pra crescer aí, tá ligado? E, mano. Quero agradecer muito a vocês aí, tá ligado? Que a gente passou de 10k de views, mano. Isso pra mim é muito gratificante, tá ligado? Porque eu tô vendo aí muito feedback de vocês. Então, mano. Passou de 10k de vídeo. É nóis que tá, tá ligado? Eu só agradeço a vocês aí. Vocês estão me dando muita moral, tá ligado? E isso me dá muita vontade de continuar, tá ligado? Eu tava pensando em desistir do canal semana, sei lá, retrasado, se não me engano. E, mano. Eu vi umas paradas aí, tá ligado? Que me fizeram desanimar, mas... Mas quando eu vi os vídeos começando a crescer sozinho, tá ligado? Os vídeos começaram a ter um feedback bom. E passamos de 10k, mano. É nóis. Agora eu não paro mais não, tá ligado? Vamos que vamos aí. Eu conto muito com o apoio de vocês, mano. Porque, tá ligado, que é nóis, tá ligado? Curta a minha fanpage aí, galera. Eu vou deixar aqui na descrição, tá ligado? Que eu vou começar a postar bastante coisa lá, tá ligado? Novidade do canal. E vamos que vamos nessa vibe, tá ligado? Leleste, que o último leque comentário aí no último vídeo que eu a fez. Que eu falo muito, tá ligado? Mano. É mania, tá ligado? Olha aí que porra. Já falei, tá ligado de novo? Eu peguei essa merda dessa mania de ficar falando, tá ligado? Toda hora. Nem sei porquê, mano. Nem sei porquê, mas... Tá foida, tá ligado? Aí, tá ligado? Caralho! Não consigo parar de falar essa porra, velho. Aqui, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ah, mano. O cara fica matando essa porra. Deixa pra mim, caralho. Deixa pra mim que eu mato os caras tudo, tá ligado? E tá empatado o bagulho. Ela é 65, 65. Eu acho que a gente vai... Hum, fica de camper. Então toma. Eu acho que a gente vai perder essa porra, tá foda. A gente tá tomando uma costa aqui. Os caras tão invadindo o bagulho. A gente tá ficando muito louco, tá ligado? Mano! Olha a mentira. Ah, mano. Mano! Mano! Tá tomando o cu, velho! Que bosta, mano! Não pode mais largar o dedo, eu também tô largando o dedo de 50 metros de distância, ô, lixo, que caralho. Matei ninguém na granada, caralho, que bosta! Não, matei um, matei um na granada. Matei um. Comecinho, tá ligado? Só vai? Só vai! Cadê? Só que é de camper. Bota a cara, Lelecky. Aí, ó. Tomou. Não, não matei, caralho. Bosta aí. Já morri, caralho. Porra! Vai ser ruim assim lá no inferno, tá ligado? Mano! Não vou ficar negativo, tá ligado? Aqui que vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ah, mano, mentira. Mentira, tá bosta. Quero tu sim, mas não vou tu sim, não, Lelecky. Tô com uma foda na garganta aqui, tá ligado? Tá foda a minha garganta, mano. Se eu ficar falando demais, eu começo a tossir. Aqui, vai passar, vai tomar no cu. Aí, então toma. Só vai. Não, 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 não. Ah, mano, mentira, velho. Tô conto, tô... Ih, caralho, tô fudido, mano. Tem que começar a matar esse maluco agora, tá ligado? O bagulho tá acabando, falta 30 segundos. E, mano, já desde já aqui, muito obrigado a você que assistiu até aqui, tá ligado? Conto com vocês com o like favorito aí, pra ajudar na divulgação. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrever no canal, galera. Aí, tô 20 barra 20, mano. Mano, vou matar mais um pra não ficar negativo, tá ligado? Só pra ficar positivo, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos no seu avalho, Lelecky. Vamos que vamos. Aqui, ó. Vai tomar. Então toma. Então toma, Lelecky. Caralho, nos últimos segundos, velho. Vou ficar aqui de pé pra não morrer, tá ligado? Mano, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Conto com vocês com o like favorito. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, fiquei 21 barra 20. É nóis, tá ligado? E perdemos a partida, mas tá de boas. Então, galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e falô. Um grande abraço e falô.